Olá pessoal, tudo bem com vocês? Peque sim, Felipe Peque na área. Pessoal, vamos aqui jogar Crédito Sem Tá abogado Desculpa aí pelo Não esqueci de tirar a internet Minha casa tava meio Bugada, né? Estranho, muito estranho Mas tudo bem Bom, vou caçar um pouco Cadê? Não, careta Aqui Aqui Vamos ver Vamos ver uns peixinhos Que tiver aqui ao redor Vou botar um pouquinho deles Little Cavern Ui, quase caí O único problema de eu cair É que as minhas armaduras Mas tudo bem Vamos aqui Não tem nenhum bicho por perto Ah, então vou pegar Ir na caverna Não, 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 não vou nessa Não vou nessa Nem naquela ali Eu vou na outra caverna Vamos ver Levar isso aqui Uhum Não tem ferro Não tem ferro Não tem ferro Sério É bom, né? Só pelo menos eu Despolinei, né? Espera Não pode Essa caverna tem Interligada com esta Aqui da minha casa Ai Não pode Uau Surpreendido Nossa É bem pequeno É bem pequeno Esse buraquinho Pra cá ou pra cá? Ih Ah, pra cima mesmo Nossa, eu realmente não imaginava Opa Nada errado É por cima? Quer dizer, é por aqui? Não, também não é por aqui É por onde mesmo? Deve ser por aqui, ó É por aqui Saindo, saindo Vai ser mais uma aqui Por aqui Bom, vamos explorá-la um pouco aqui Explorar uma Pertura Porque nem caverna essa aqui é Tá bom Já acabou E então eu volto Tá Vamos ver Algum outro local aqui Ih Deu Consegui Pra ver a minha Casinha de longe Minha mansão, né? Aqui Olha 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 A pequena mansão Toma cuidado Toma cuidado Vá aqui senão você vai machucar Mas ela já morreu né Então De fazer esse trocadilho Isso também Bom É bem pequenininho esse local Mas de qualquer forma é bom Achei ferro O que eu precisava Na verdade uma das coisas que eu precisava né Eu não preciso de Carvão Bom Vamos segurar aqui Vamos segurar um pouco mais Acabou Acabou Fim Achei o trecavo Mas não Chama a Petrinha Que tem canosa Deu Peguei onze ferro Tá Tá Nossa Essa cabana tá cheia de ferro Nossa essa cabana tá cheia de ferro Bom Acho que já tem o suficiente Por enquanto E eu acho que eu me perdi Eu nunca explorei essa caverna Ai Ai Agora Tá Vou pegar a tarde toda aqui Quer dizer Quer dizer a noite inteira aqui né Vai você consegue né Você consegue Ai cai Tá Tem que achar outro caminho Tem que achar outro caminho É Isso ai Por aqui não Por aqui também Eu acho que não Por aqui também Ui Que susto Tem que achar outro caminho Tem que achar outro caminho Tem que achar outro caminho Por aqui Vamos lá. Tá, legal. Com esse aqui pra esquentar, deixa eu colocar carne. Bom, aqui não tem nenhum cafão pra colocar ali pra esquentar as coisas. Então eu vou cortar tudo e enfeitar aquele bicho. Veio da coisa pra nós. Agora eu vou não dormir. Bom. E agora? O que eu vou fazer? Eu preciso de cavão, então. Para nós florar. A caverna. Desculpa aí, aranha. Foi mal. Que susto. Pequeno perco. É uma ovelha. Então aqui são tudo o caminho interligadas. Não seja, o verdadeiro caminho está para cá. Ui! Espera! Eu tô quase caindo. Espera. Estão ouvindo o chão? Opa! Opa! Quase! É melhor eu voltar, senão eu vou me perder aqui. Acho que eu tô por aqui. Ok. E voltamos. Bom. Vamos voltar pra casa. Já explorei mesmo um pouquinho, né? Já sei mais ou menos como que é essa caverna. Vários caminhos. Já sei isso. Já sei. E eu sei mais uma coisa. Explorar aquela caverna vai demorar muito tempo. Eu quis dizer. Explorar toda a caverna. Toda a caverna. Ficaria um bom tempo. E vai. Muito tempo. Então, vamos fazer isso aqui. Aqui. Se deu o que errei. Bom. Agora já tenta ir. Então eu faço. Não tem mais nada, né? Por enquanto, não. Bom. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se não for inscrito, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. E até a próxima.